A respeito da constituição do sangue humano, assinale a alternativa correta. Os leucócitos são ricos em emocianina e tem função de coagular o sangue? Não, tudo errado, né? Leucócitos não tem emocianina e não tem função de coagulação. A função de coagulação fica a cargo de qual célula do sangue, gente? Dos trombócitos, também chamados de plaquetas, tá? As hemácias são células multinucleadas com função de transportar oxigênio? Não são multinucleadas, elas são anucleadas, não possuem núcleo. Ah, mas as células precursoras dela possuem núcleo? Possuem, tá? Os eritroblastos possuem núcleo, mas conforme eles vão adurecendo, ocorre a perda desse núcleo. É uma célula, então, anucleada. C, as plaquetas são fragmentos de células e são responsáveis pela defesa do organismo? Gente, incorreta por quê? Plaquetas são, sim, fragmentos de células. Quais células? Megacariócitos. Mas são responsáveis pela defesa? Não, isso aqui é a função dos leucócitos, dos glóbulos brancos. E D, o plasma é constituído por um líquido amarelo? Sim, é um líquido amarelado aí. Essa alternativa D, ela é um pouco xoxa, né, pessoal? Mas a gente, por eliminação, a gente sabe que as demais estão incorretas.